trabalhando há muitos anos juntas, então cada vez elas têm mais harmonia, mais conexão dentro de quadro, dá para perceber que elas se entendem mesmo só pelo olhar, e isso vai melhorar cada dia mais, porque o trabalho que vem sendo feito é de altíssima qualidade, é de excelência. Parabéns para as técnicas, Camila Ferezim, para a Buruninha Martins e toda a equipe que está por trás aí nos bastidores, acompanhando essa seleção nossa maravilhosa. Parabéns, meninas! Muito bem, nota do Brasil 31.300 e agora a gente vai para a apresentação da Espanha. Coppola, Coppola, Coppola Valenciana Coppola Valenciana A Lensio é a terra das flores, da luz e do amor A Lensio 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 A Lensio